Mais uma das nossas armas mortais de League of Legends e World of Warcraft Desta vez eu trago para vocês o que? Uma arma da série World of Warcraft Uma machete que realmente é imperial em sua beleza e em sua eficácia Olha só que arma mais linda E assim, para quem não sabe, está pegando a série agora Claro, eu vou explicar sempre que a nossa série vai mostrar todas as réplicas Que nós temos de armas desses dois games League of Legends e World of Warcraft Que tem tirado a vida social de muitos marmanjos e muitas marmanjas também E vamos rapidinho, sem enrolar muito, porque eu tenho apenas 4 minutos para falar sobre essa peça E vou mostrar rapidamente aqui para vocês o cabo desta belezinha mortal Olha só que cabo lindo Ele é simples, né? Claro Mas ele é muito eficaz Olha só que cabo bem feito Estamos em foco aí, por favor, produção Espero que sim Olha só que cabo simples, mas funcional Ele permite uma empunhadura muito boa Porque tem essas ranhuras aqui E realmente essa machete aqui, você empunhando ela, você não perde ela de mão Olha só que linda Que linda essa ilustração Na banda dessa arma Olha que coisa mais linda Essa arma tem 12 centímetros de comprimento por 2 de largura E é uma machete que eu vou dizer o quê? Que ela é simplesmente mortífera Olha só Que arma letal Ela tem essa finqueira aqui, ó Que ajuda a você causar mais dano no seu inimigo Olha aqui Isso aqui quando vem de cima para baixo É corte na certa O que tiver na linha de rota dela Ela corta e divide em dois Instantaneamente O design de periculosidade dessa arma A cuja cola eu tenho apenas 4 minutos para falar É nível 1 E olha esse braço Essa insígnia aqui Muita coisa mais linda Parece que é um dragão Vamos tentar achar a posição dele aqui É um dragão Olha aqui Que coisa mais linda, cara Essa machete É uma pequena obra de arte Sem dúvidas Não há o que comentar A não ser considerar essa arma Uma verdadeira obra de arte Mortal de guerra Olha aqui Olha aqui o fio dela Que coisa mais eficaz Essa parte aqui Que causa um destroçamento a mais Quando você usa esta arma Cadê o foco? Muito, muito lancelante O nível O design de periculosidade Eu já falei E a nota desta armazinha aqui É nota 9 Porque ela é muito eficaz E muito bela Apesar de simples Ela é uma arma simplória Mas dentro da coleção Ela realmente é uma das mais legais Porque ela é simples Mas ela realmente Ela tem a pungência De uma machete Que ela é uma arma mortal E simples em seu detalhe Em seu design Ok É uma das mais uma das nossas belezinhas Da coleção de League of Legends E World of Warcraft E suas réplicas Que nós estamos mostrando Para os incautos E os desconhecidos desse planeta Chamado internet e YouTube Valeu Espero que vocês tenham ficado curiosos E corram E continuem acompanhando A nossa coleção Que só está começando Vai haver muito desfile De peças mortais Lindas e letais Ok Um abraço para quem eu não conheço E simples E não somente Estejam online Tchau